Música Acampamento Farroupilha, nos últimos dias do acampamento Farroupilha e o grande destaque é o churrasco, a churrascaria aqui do gringo. Gringo, a emoção de ter sido o grande destaque do acampamento Farroupilha é porque o Gagumandos é o maior acampamento do mundo. Para nós é uma grande honra poder participar desse acampamento. Já trabalhamos há 21 anos aqui e esperamos os clientes, os visitantes, os acampados aqui na churrascaria do gringo. Bom, aqui no acampamento Farroupilha, onde em todos os lugares que tu acha tem chimarrão e churrasco e o teu seu melhor churrasco, que responsabilidade, hein? Não, nem sabia disso, mas fico exonjiviado, né? E agradeço a preferência dos clientes e dos amigos. Não, foi indicado pela imprensa como o melhor churrasco, o melhor local do acampamento Farroupilha para comer um costelão 12 horas. É uma batalha minha, dos meus funcionários, da minha equipe, para cada vez melhorar mais. Como é que é preparar esse costelão aí? Porque ele se desmancha. É, isso aí só tem um segredo, é 12 horas assando. Então o que acontece? Do dia 1º ao dia 22 de setembro desse ano, é 24 horas assando o costelão. Bom, ontem foi dia 20 aqui, o parque superlotou e vocês não paravam de chegar a gente. Como é que vocês conseguiram atender tantas pessoas? A gente fez o possível, o impossível, atender a maior quantidade de pessoas, né? E não conseguimos atender todo mundo por falta de espaços. Bom, parabenizar mais uma vez aqui, a churrascaria do gringo aqui no acampamento Farroupilha, o grande destaque do acampamento Farroupilha. Parabéns, hein? Obrigado.